Eu tenho uma irmã, que é da idade da minha mãe, muito mais velha, e uma sobrinha... Por pai de pai. Por pai de pai. Ah, tá, porque tua mãe é mesmo. É, é, é. Eu pergunto o perpétuo. É, é, por pai de pai. E eu tenho uma sobrinha que é da minha idade. Caralho. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, coisa de família, assim... Primo com primo. É. Aí o que aconteceu, cara, eu sempre soube da existência da minha irmã, mas não conhecia, nem por foto, assim, essas coisas de família, sei lá, de confusões de família. Mas eu sempre cresci sabendo que eu tinha uma irmã chamada Carmen, a mãe da Carmen, a ex do meu pai, Dirce, que eu tinha uma sobrinha da minha idade chamada Camila. Ela tem Dirce? Me Dirce. Minha mãe me Dirce. Essa foi uma merda, mas eu adornei. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei, eu gostei, vai, eu gostei, gostei. Ela me Dirce. Ela me Dirce. Minha mãe me Dirce, que tinha isso, cara. Que tinha essa história, mas eu nunca conheci. E como a Camila era da minha idade, minha mãe tinha uma nóia nessas festinhas e tal, adolescente, eu conheci minha sobrinha e ficar com minha sobrinha. Então minha mãe fala, Camilo, se você for numa festa, conheci uma Camila, pergunte se a mãe é Dirce e se a avó... Não, pergunte se a mãe é Carmen e a avó é Dirce. Então eu cresci com isso, cara. Eu conheci uma Camila e eu perguntava, como é que é o nome da tua mãe? Como é que é o nome da tua avó? Às vezes era nada a ver com nada. Nada a ver. Perguntava-se, pô, vai que eu vou ficar com minha sobrinha, mano? Sei lá, né? Bom, então eu sabia que elas existiam, mas eu não sabia da fisonomia. Não sabia como elas eram. Não tinha foto, nada. Estava nessa peça do Fábio, que ele me trouxe de volta de Uberlândia para fazer essa peça. Inclusive o Ian fez o material dessa peça de vídeo e tal. Foi o Ian nos ensaios. Com certeza ele não lembra. Não vai lembrar. Ele não lembra, não. Bom, não lembrou. Até para o seu lado, viu? Estou vendo. Estou vendo e fez assim. Foi o jeito que ele encontrou a gente que sacava. Tá bom. Aí, cara, eu estava lá terminando a peça e tal, de cabeça raspada, de maquiagem, isso que eu estava tirando. E a produtora falou, Camilo, tem um casal de senhores te esperando lá embaixo. Falei, é. Estava esperando ninguém. Beleza, está tranquilo. Tirei a maquiagem e tal, desci. Duas pessoas. Esperando. Oi, Camilo, tudo bem? Queria te dizer que eu adorei a peça. Adorei te ver. Muito feliz de te ver. Sabe quem sou eu? Estênio Garcia. Samara Filipe. Não vai falar. Eu não posso. Estênio, não vai falar. Não posso. Não pegou Covid até hoje. Socorro. Não pegou Covid até hoje. Pedro, socorro. Não vai pegar mais. Basta o que estão fazendo com a Marilene. Ela me trata muito bem. Ela me trata bem, a Marilene. Eu sou boa. Ela é boa. Antônio Fagundes, se você me ouve. Óptimo, Sprite. Pega o Antônio Fagundes e vem. Desculpa. Caralho de genial, cara. E a Avon, sabe quem eu sou? Sabe quem sou eu? Eu falei, não estou lembrando. Não estou lembrando. Ela falou, então eu vou te apresentar. Esse é o Romulo, seu cunhado e eu sou sua irmã. Desse jeito. Caralho. Desse jeito. Caralho. Eu falei, uou. Peraí, peraí, peraí. Caralho, como é final de peça. Que legal. Falei, que legal. Olha, desculpa se eu não estou tendo a reação que você estava esperando, mas eu estou achando legal, estou achando bom, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que dizer. Não sei como reagir. Ela falou assim, não, fique tranquilo, sem pressão. Olha, aqui está a foto. Levei uma foto do nosso pai. Cara, foi lindo. Foi uma coisa muito bonita, assim, né? E aí depois ela falou, ó, tua sobrinha, você não vai conhecer. Ela está em Portugal, estava estudando lá e tal. E desde então, cara, isso foi em 2008. Ela se tornou uma pessoa importantíssima na minha vida, entendeu? Vocês criaram uma relação. Sim, aí passou que todo domingo eu ia lá, entendeu? A gente almoçava. Foi incrível, cara. Então, foi em 2008, cara. Não sou bom de conta, não. Calcula aí. Eu estou com 42 agora, vou fazer 43. Então, vai. Ele é pior. Ele está em independência em quinta até hoje. 30. Então deve ser isso. Você tinha 32 anos. 32? Então está bom. Não. Não tinha, não. Tu fez a conta para fazer isso? Não, mas eu sei que não é. Porque 32 é só tirar 10 anos. A gente está em 2012. Então faça a conta. Então, a gente está em 2012. Olha só. A gente está aí. Estamos todos loucos. Estamos todos loucos. Em 2022, ele tem 30... Em 2012, ele tem 32. 2008, menos 4. 32, menos 4, 28. Aí, ó. E eu falei o quê? 32. Você falou 32. Então foi 28. Não. Volta aí. Volta aí. Por favor, editor. Volta aí para mim. Eu falei 28. Eu falei 30. Foi 28. Desculpa. Cabelo aqui. Às vezes, pessoalmente, bota no mim. Mas foi isso, cara. Foi uma história incrível. Muito legal. Uma pessoa... E que hoje você... É porque existe a diferença de ser irmão e de considerar irmão. Hoje você é considerada sua irmã. Sim, sim, sim. Eu sempre soube que tive, né, cara? Mas, assim, a gente não tinha um contato. E tem minha irmã, Amanda, também, que eu amo, né? Que é a mais nova. Mas essa aí, desde que nasceu, a gente está juntos. Mas tem mais alguém artista, não? Tu é o único que se desvirtuou. Cara, sou o único. Sou o único. Sou o único. Minha irmã é... Minha irmã mais velha, ela tinha uma loja. E minha irmã mais nova é biomédica. Minha irmã mais velha, ela tinha uma loja.